Ô Andressa, o que você fez isso comigo? Até pensei que fosse uma miragem, mas realmente tava acontecendo Você me traindo no nosso estacionamento Nem pra levar pro motel, nem um bingo de consideração Não adianta negar, eu assisti toda situação Andressa, Andressa, ele não era Uber, eu não sou assim tão besta Andressa, Andressa, se isso não é chifre o que cê pôs na minha cabeça Andressa, Andressa, ele não era Uber, eu não sou assim tão besta Andressa, Andressa, se isso não é chifre o que cê pôs na minha cabeça Andressa, Andressa, sua infidelidade valeu cinco estrelas Ô Andressa, o que você fez isso comigo e meirinho? Que juro de ação É Renda Alves Nem pra levar pro motel, nem um bingo de consideração Não adianta negar, eu assisti toda situação Andressa, Andressa, ele não era Uber, eu não sou assim tão besta Andressa, Andressa, se isso não é chifre o que cê pôs na minha cabeça Andressa, Andressa, ele não era Uber, eu não sou assim tão besta Andressa, Andressa, se isso não é chifre o que cê pôs na minha cabeça Andressa, Andressa, ele não era Uber, eu não sou assim tão besta Andressa, Andressa, se isso não é chifre o que cê põe da minha cabeça Andressa, sua infidelidade vale os cinco estrelas Ai meu Deus do céu, chora meu saco